Oi gente, bom dia! Hoje é quarta-feira e estou indo para o evento da Monte Carlo Na verdade agora é bem cedinho e a gente vai para o salão se arrumar Ontem eu fiz luzes, hoje a gente vai se arrumar no salão Marcos Proença Todas as meninas e tal, vai ser super legal E aí de tarde vai ter um encontrinho, encontrinho, evento da Monte Carlo Da nossa coleção de charmes com a Monte Carlo lá no Shopping Eldorado Estou animada, estou ansiosa, estou nervosa Mas primeiro tem uma manhã de beleza, que é uma delícia Então eu vou levar vocês comigo no dia de hoje Vamos lá! Cheguei! Depois de muito trânsito e não tem ninguém para o salão O salão é só nosso, acho que o salão abre às 10, são 9h30 E eu estou esperando o Alex chegar, já mandei mensagem ao Alex Que eu preciso fazer um negócio na minha raiz, que ontem eu fiz luzes E aí não deu tempo de apagar a raiz, então eu vou apagar hoje E o Alex não chegou! Ó, não sei se eu já fiz um tour para vocês aqui do salão Marcos Proença Tem várias ilhas dos profissionais, esse aqui é do Marcos Proença Esse aqui é do Vinícius Silveira Ali é do Robin E ali, aquele cantinho ali é do Alex Onde eu faço o Alex Moraes Aí tem uma parte aqui fora super legal Bem bonita Já fiz fotos de look aqui E tem um andar de cima que tem as salas de maquiagem e mais cabeleireiros Olha a Bruna! Decidiu o seu look? Gente, eu mandei mensagem para a Lina, tipo Nenna, que roupa você? Pelo amor de Deus! E ela ia vir com roupa errada Eu ia vir com roupa errada se a Bruna não me falasse Aí ela falou, eu levo umas roupas para você É, trouxe umas regatinhas para você Ai, maravilhosa! Eu trouxe umas duas também Deixa eu ver o que você está tomando Você está toda fitness, né? Eu também, arrasou! Eu já perdi 4kg! Arrasou? Eu perdi 4kg também Arrasou! Estamos muito... Mas eu tenho um problema, porque tipo, eu viajo e como só coisa saudável Aí eu volto e engordei mais dois Ah, mas aí encha também Eu retenho muito líquido Nossa amiga, tá linda Tá linda, linda! Opa! Mas você está mais loira aqui, linda! Tô! Bom, quero me maquiar logo Gente, já estamos aqui na maquiagem Eu fiz só me escovar no cabelo Depois eu vou fazer um baby rapidinho Aí eu acho O Tassi está aqui maquiando também Oi, gente! O Tassi está quase pronta já E é isso, a Bia chegou do Rio A Bruna está com o cabelo pronto já E vamos lá! Se liga na pequena equipe aqui Vou tentar, gente Gente, agora voltei para o cabelo Agora vamos para o ondulado, baby linda, que as meninas estão fazendo aqui Oi menina! Oi, Dani também! Ah, Dani também! E já pedi minha camisinha, que já está na hora do almoço A gente tem que sair daqui, ó, voando Ô, Bia, dá um oi aqui, Bia Oi! Você não apareceu? Ah, oi! Não apareceu, agora eu estou olhando Eu não sei se você vai ver Ai, tem vlog também Eu esqueci do meu vlog Tem vlog, tem snap Ainda vou ter camisinha focada Me ensina esse ponto lá Me ensina Gente, olha a equipe aqui, ó Olha! Preparado com luz para a gente fazer vlog, snap, tudo Vocês querem gravar primeiro? Gente, meu Deus do céu! Tem gente aqui fora Ai, gente, chama o Sabu! Chama o Sabu! Gente! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Você é a frente que eu sou, super ativo, você não vai passar! Você é um pai da minha, não é? Eu sou Ai, meu Deus, elas já estão aí Não? Ai, meu Deus Chega só no horário do evento Ai, um pai da minha! Oi, meu! Olha, eu tenho uma notícia muito legal Primeiro, deixa eu ver aqui quem é fã Quem é fã da Nina? Quem é fã da Tassiane? Quem é fã daله doêmio A culturel hy homeowners É. Acho que acho que não tem uma notícia j CATBA Se buta Astrução A 1930 Não tem problema É que você se приходou tá lá A digestão Porque é muito legal E a gente A gente envolveu ainda Vocês até encontrar A gente assistida Teldendo esse vídeos É muito bom, mas ver se as pessoas é muito estranhas, sentir energia nos gritos é muito A gente tem uma sensação feliz, não é? E aí ele veio todo som lindo, muito bom e aí ele veio, e aí ele veio e aí ele veio e aí ele veio e aí ele veio, caindo Quem ganha na 5 de agosto?! Quem ganha na 5 de agosto?! O que ganha na 5 de agosto?! Eu sou muito uma fã, eu vejo todos os vídeos, um dia eu quero me assistir, mas eu não quero participar do Facebook Então você deve virar essa sexta-feira pra assistir, sério, juro Vai lá e repetir pra seguir, mas eu não vou te chamar pro Facebook Mas eu fiquei sabendo que tem uma menina aqui que tá participando do Face Booty Pode falar outra coisa? Pode Na verdade, quem me apresentou pra você foi o meu namorado, que é muita fã, o meu tio E eu que tenho o Face Booty Vamos fazer o Face Booty na boca rosa? O Face Booty O Face Booty Eita O Face Booty O Face Booty Eu tô de Let It Go É, eu tô de Let It Go É essa sexta-feira, gente, é muito triste É, eu tô de Let It Go 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 Muito bem, né O Face Booty É, você pode te lembrar qual é a voz do Brasil? Vai Let it go, let it go Let it go, let it go Can't help you back anymore Let it go, let it go You're the best man Let it go You're the best man You're the best man You're the best man Agora façada façada You're the best man You're the best man Let it go 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 Hey, seriously Gente, muito, 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 muito obrigada pela presença de todas vocês. Eu sei que a gente desde muito cedo aqui. Muito, muito obrigada. Vocês são incríveis, sério. E a emoção poder ver todo mundo reunindo nós. Gente, é o que a gente sempre fala pra vocês. O que tá acontecendo aqui hoje com a gente, pode acontecer com vocês também. Então nunca desiste nada. Tchau, gente. Com os pés no chão, pensamentos bons. Sigo cantando e sorrindo. Faço o mundo meu lar e o céu o meu ser. O meu abrigo é um espaço aonde o mal não paga pra ver. O meu abrigo é um espaço aonde o meu ser. E aí, o meu abrigo é um espaço aonde o meu ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui nos péssicos. Tchau, vamos lá. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Oh, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go!